Eu posso só ler mais uma pergunta? O René, ele enviou uma pergunta, pediu para você comentar um artigo do New York Times e o artigo diz o seguinte, um trecho do artigo fala É hora dos outros parlamentos nas Américas entrarem em cena. É preciso formar uma comissão continental para combater os ataques à democracia alimentados pela desinformação. Essa comissão poderia compartilhar informações, agir entre as fronteiras e as línguas, monitorar os culpados e influenciar as plataformas de mídias sociais para que elas se trabalhassem para resolver a crise. E o presidente Biden e o presidente Lula precisam coordenar essa abordagem para combater essa ameaça que continua pairando. Ele pediu para você comentar esse chamado. Ele falou, companheiro Rui, poderia comentar essa solução para a defesa da democracia no mundo? Isso aí não é nenhuma defesa de nenhuma democracia, é uma coisa ultra-reacionária. Já vê que quem eles propõem para coordenar é o Biden. Biden é um criminoso de guerra. Se houvesse um... Como é que chama? Como é que chamou o processo lá dos nazistas na Segunda Guerra Mundial? Tribunal de Runeiberg. Tribunal de Runeiberg. Ele deveria estar sentado lá também. Ele, o Obama e o Bill Clinton. E o Bush. Esses quatro teriam que estar lá. Eles mataram milhões de pessoas nas guerras que eles promoveram. Eles têm embargo em Cuba, Venezuela, Nicarágua, Irã. Um monte de países sustentam o massacre permanente dos palestinos. Eles acabaram de invadir o Iêmen. Ninguém falou nada. Os humanitários calaram o biquinho aí. Não falaram absolutamente nada do Iêmen, onde já morreu mais de um milhão de pessoas. Eles destruíram o Iraque, destruíram a Síria, destruíram a Líbia. Quer dizer, é um criminoso de guerra. Aí, logicamente, vem um tonto aí, esquerdista brasileiro, e fala, não, o Biden é o mal menor. Tudo bem. O que seria maior do que ele? Porque ele, sem guerra mundial, esses quatro, essas quatro figuras mataram quase que a Primeira Guerra Mundial inteira. É uma loucura total. Veja, a luta para defender os direitos democráticos dos povos não passa por nenhum controle de nada. Controle é repressão. Eles querem reprimir, eles querem calar. Eles estão usando a extrema-direita como pretexto para sufocar a expressão livre das pessoas, do cidadão comum, e dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais e tudo, nas redes sociais. Porque as redes sociais têm um poder subversivo muito grande. É isso que eles querem. Isso aí não vai deter a extrema-direita. A gente viu no Brasil, fizeram toda essa onda. A esquerda mais idiota possível do planeta Terra, que é a esquerda brasileira, apoiou o Alexandre de Moraes, porque era para conter o Bolsonaro. Na eleição, o Bolsonaro pintou e bordou nos termos daquilo que o Alexandre de Moraes tinha condenado. Ele não falou? Se tiver fake news, eu vou mandar prender. O Alexandre de Moraes foi para casa dormir. Se você quiser ser feito de idiota, tudo bem. Apoia esse tipo de coisa. A hora que a Polícia Rodoviária Federal começou a parar ônibus no dia da eleição, o que ele fez? Nada. Agora eles estão falando que eles vão perseguir as pessoas que estavam coagindo os trabalhadores a votar. Mas agora não tem importância isso daí. Ele tem que agir no meio da eleição. Na eleição, ele deixou o pessoal fraudar a eleição. Agora ele vai tomar uma medida. Quer dizer, vai fechar a porteira depois que a boiada escapou. Não faz sentido nenhum isso daí. Se a esquerda apoiar uma coisa dessa, é um suicídio político. A esquerda que apoiar isso daí tem os dias contados. Até porque a maior parte dessa esquerda não tem nada para mostrar que pudesse compensar esse tipo de política reacionária. Nós temos que lembrar uma coisa. Uma coisa é o Lula dar uma no cravo, outra na ferradura. Porque o Lula tem muito café no bule com o povo. Ele tem autoridade popular. Ele perde essa autoridade quando ele faz determinadas coisas. Mas ele tem. Os outros não têm. Os outros vão emitir um cheque sem fundo e vai bater no caixa e vai voltar de maneira muito rápida.